Música Tirar a água para não comprometer o concreto É meio difícil, mas dá certo Aí acontece, né? Acontece, não é certo E não é ruim, sabe por quê? Porque a água, a umidade da terra vai ajudar na concretagem Concorda comigo? Ei, Matheus, hein? Opa! Opa, desculpa Aí não dá, aí é laço certo Tranquilo? Vamos dar uma filmadinha aqui para não ficar ruim Entrando, ó, a sequência da concretagem aqui A areia está bonita, amigo É, tá bonita Então é isso aí Sequência da concretagem Material de primeira qualidade Sapata tudo para uma obra pequena aqui Não é mais do que uma laje, né? Tudo dentro do cálculo correto Então sapatas bem diferentes uma da outra Mas a gente tem garantia que está tudo dentro da norma Então aqui temos o quê? Temos uma distância Uma distância mantida pelos tijolos aí Que é o arranque com as dobrinhas, ó Em cima da grade Toda a sapata aqui está próxima Porque são paredes que viram e tudo Então os ambientes não são grandes Mas temos um pilar que deu diferente lá O pilar da sapata Que é no centro de um grande espaço Aqui deu uma sapata central Olha aí, ó Até uma broca foi feita aqui, ó O concreto vem chegando com 50 de altura aqui depois E dá um belo de uma afundação Essa água está sendo tirada Infelizmente não tem como evitar Aqui a região é de chuva quase que diariamente Mas é isso aí É uma bela obra com bastante qualidade